A grade de shows da Expozebu está sendo lançada agora à noite no Parque Fernando Costa. Vamos para a Uberaba com o David Carneiro. Boa noite, David. Oi, Leal. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Tudo preparado. Daqui a pouquinho já começa a apresentação das empresas que vão assumir as apresentações dos shows às organizações. Tudo preparado. Está passando som agora nesse momento. Mostrar para vocês a movimentação aqui das autoridades no Parque Fernando Costa. A grade de shows vai ser divulgada daqui a pouco. A Expozebu de número 89 já tem data marcada que vai acontecer do dia 27 de abril ao dia 5 de maio do próximo ano. E os shows serão do dia 26 de abril até o dia 4 de maio. Ao todo serão 10 shows nacionais e cada dia serão dois grandes artistas no palco da Expozebu. O estilo musical predominante é o sertanejo. Mas também vai ter pagode, segundo os organizadores do evento. Tudo para deixar, para agradar todos os públicos. Para quem gosta de sertanejo, para quem gosta também de pagode. Lembrando também que uma das novidades desse ano é a meia entrada solidária. Todo mundo vai poder comprar o ingresso pagando meio valor se trouxer um quilo de alimento no dia que for comprar o ingresso. Daqui a pouquinho a gente vai saber quem vão ser os cantores, grandes nomes. Também vai ter novidade no espaço dos shows, nos palcos. Segundo os organizadores, vai ter mais espaço na área VIP, na pista e também nos camarotes. Tudo isso a gente vai trazer com mais detalhes amanhã no Balanço Geral. Volto com você no estúdio, Leal. Obrigado, David. Boa noite. Para você, boa festa.